Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, vamos voltar lá no Rumostrolato de 2014 no PS2. E vamos lá cara, vamos estrear pela seleção aqui, cara. Tô bastante empolgado até. Depois a gente vai jogar contra o Girondinos de Bordeaux. Depois a gente vai jogar contra o Valencines, o Nice e o Evian Tonongailard. Acho que é isso que a gente fala né. E a gente vai jogar o Amistoso agora, Internacional contra a Colômbia. Deixa eu ver qual é o próximo jogo da seleção. O próximo jogo vai ser só daqui a dois meses né. No caso seria ele lá contra o Equador. E depois contra o México lá em dezembro. Deixa eu ver. E lá em junho de 2016 já começa a Copa América né. Tá errado né, na verdade era pra ser 2015. Mas deixa de lado. Então vamos lá cara. Tô bastante empolgado aqui como já disse né. Pra jogar pela seleção que eu vou fazer minha estreia. Provavelmente só camisa 18 né. Sempre assim. 21. Ah, aí sim hein. Gostei. Depois tem que editar os uniformes lá dos outros times né. Olha a habilidade do Neymar já como é que tá né. O cara tá com um drible em 99 mano. Isso é louco. Técnica em 95. Aceleração em 92. Nossa, o Neymar já tá muito apelão né cara. Para de ser apelão o Neymar. Comparado com a gente ali com o Neymar a gente não é nada. Vamos ver quem tá escalado aí pra jogar né. O Solimar. Não sei quem é Solimar. Davi Luiz. Thiago Silva. Daniel Alves. Felipe Luiz. Paulinho. Hernandes. Neymar. Douglas Costa. Eu. E o Hulk. Beleza. Esses são os 11 melhores da seleção. Escalados né. Para jogar. Olha quem tá ali no banco velho. O Fred. Haha. 31 anos de idade né. Tá bom. Vamos lá cara. Vamos ver se ele vai deixar de ser cone né. Se ele entrar. Nossa. Intimei o Fred mano. Zoas. Então vamos lá cara. E funciona o jogo. Deve nem entrar né. Sem nem entrar né. Que triste agora. Cara isso é bom de ficar como segundo atacante. Você pode ficar lá atrás sem problema. Eita como é que eu peguei a bola velho. Entendi. Jimmy Rodrigues. Ah. Esse cara. Entra na área. O Neymar velho. Muito apelão velho. Hahaha. Camisa 10. Tá aí. Caraca. Isso é louco. Joga muito fácil. Olha só. O menino Neymar mano. Tá lá. 1 a 0. Brasil. Última da Colômbia. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Nossa. Pegou mal. Pegou mal. Está bom. Pega Neymar. Ah. Droga. Nossa. Não. 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 Nossa. Que tiro ainda bem. Que susto. Dá uma raiva cara. Sai. Não. 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 Mas é muito estranho. Um estrelato cara. Que empolgar. Antigamente. Sério meu cara. Eu prometo pra vocês. Que antigamente não era assim cara. Mano. Só porque começaram a gravar. As coisas começaram a ficar mais difícil mano. Pô. Mas não era assim pra mim né cara. Tá muito ruim. Jogar assim cara. Já. Já. Já é só um jogador. Tudo entendeu. Já dá uma agonia. De você não poder jogar com o time inteiro. Ainda é jogar assim com. Pô. Geralt marcando mais forte. O que seria ó. Tipo. Isso marca mais forte. Não sei se é a falta de velocidade. Acho que é isso cara. Mano. Todo mundo é mais forte que eu cara. Não tem como isso acontecer. Eu fico bolado com essas coisas cara. Realmente é muito chato. Tá. Vamo lá né. Vamos continuar aqui pra ver o que vai dar. Mano do céu Ganhamos aí 1x0 com o Neymar Felipe foi o melhor jogador, não sei por que Tá bom Vamos lá Vamos lá, jogo agora contra o Girondini Girondini queria me comprar Essa temporada no início Eu recusei porque Mano, pra mim não tem proposta melhor Que é do Montpellier agora, no momento Então eu acho melhor continuar aqui Eita, pô Demorou tadinho aqui, né galera, desculpa Mas eu acho melhor ficar aqui, cara E vamos ver no que vai dar, né Pelo menos a gente podia se classificar Nossa, a agilidade do Chapman, 97 Pelo menos a gente podia Pra Champions League, cara Eu tô vendo que essa temporada dá pra Champions League Né E vou lutar pra isso, cara Eu vou assistir pra Champions League E acho que eu vou sair daqui Só que eu tinha um time bem Bem médio, tá ligado Porque esse time aqui é bem bom Até que eu gosto dele, Montpellier Vamos lá então Ah, como que não foi? Mas faz Não, você errou ainda Pô, eu tô aqui feliz Achando que o cara ia marcar Sila? Mas tá bom, tá bom Gostei da iniciativa Nossa, foi sem querer, mano A gente não sabia que ele ia virar Primeiro cartão amarelo, hein, galera Do Monstrolato Minha carreira, né Ah, mentira, mano Ah, Konami, para de mentir, velho Pô, fala sério, mano Nada a ver Como é que não foi gol ali? Ah, que trave, o que, mano? Sai fora Pô, sai fora, mano Na moral Pô, foi gol ali, velho Pô, dá raiva, cara Já não tem muita chance Para marcar, né Agora eu não marco ainda Isso, Sila Pô, finalmente Pô, cara, tem que evoluir A velocidade Imediatamente, cara Não dá pra jogar assim, mano Se não, os caras vão marcar Eu vou ficar pra cima de mim Eu vou ficar marcando E não vou conseguir fazer nada Simplesmente Então, é É bem rápido Bem... Isso tá impedido, hein Eu tenho que evoluir Minha mensagem bem Bem imediatamente, cara Porque se não, se não vai dar Minha mensagem é uma marcação Tem outra Pode marcar Acho que é difícil Tem velocidade, né Não, velho Ah, pô, dá muito mole Olha só Se eu tomasse Pô, na moral, cara Se eu tomasse Ah, mano Só quero fazer o gol de cabeça Olha só Não, velho Não Não, velho Olha só Eu sabia, cara Ah, vai se ferrar, mano Na moral Pô, vai se ferrar, mano Eu sabia que ele estava insistindo no escanteio Só pra fazer o gol de cabeça, cara Pô, é só pra fazer o gol assim, mano É só assim que você vai fazer É trouxa, é otário Pô Caramba, cara Pô, muitos trouxas Esse computador, cara Na moral Pô, vai se ferrar Na moral, velho Por isso eu nunca consegui Pra Champions League No início da carreira, cara Impossível Ó O tanto de roubo que tem, cara Vou te falar, hein Ai, ai Mas tá aí Tamo em oitavo aí Com Dez pontos, né Fui uma série E PSG são os líderes ali Com quatorze, treze Vamos lá Agora a partida contra o Valenciennes Eu achava que era só minha habilidade Que me impedia de jogar Mas não, cara É o roubo do computador É a roubalheira Ah, mano Pô, muito chato Me deixa em paz, cara Um pouco A pessoa vem marcar com dois, cara É muito chato isso, mano Vai pro inferno, mano Caraca Não é só, mano Tudo eles pegam, tá ligado? Tudo é... Vem pra cima de mim pra eles é sucesso, cara Isso aqui dá raiva Pô, deixa em paz, um pouco, cara Pô, cara Você quer me marcar, eu com dois Pô Assim não tem como jogar, não, cara Quer ver, ó Ó, vem dois, ó Me arrebenta, hein Ah, mano Ah, mano Pô Vai se ferrar, mano Dá não, cara Não dá, não Realmente, cara Não tá dando, cara Não dá pra fazer nada 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 Ou eu toco ou eu fico nem boss Pô Não dá pra jogar individual, não, cara Essa habilidade que eu tô Tá bem abaixo do que ele tá mostrando lá, velho Nada a ver Tá muito mentirado isso aqui Olha lá Eles, pô, cara Eles teimam, cara Em fazer gol de cruzamento Cabeça Pô Meu Deus do céu, mano Tá encher um saco, velho Amor, eu tô quase desistindo esse lance de lado, cara Na moral Tá dando muita raiva já, cara Olha só, cara Pra que adiantar tanto assim Se eu apertar em uma vez Olha lá, velho Não deixo fazendo nada Como que eu vou jogar assim, cara Só tocar e os caras não fazem nada Se eu ia individual também tem como passar Porque a gente vem com cinco pra marcar em cima de tu Pô Ah, não, moral Tô quase desistindo já, cara Ah, na trave, cara Para sério, mano É tudo na trave, velho Vamos tirar, quer ver Era uma grande oportunidade A posição era perfeita Mas falta o clássico Ah, galera Desisto, na moral Chega Por hoje é só Acabou, galera Vou terminar não Vamos lá Maluco Cheguei até aqui pra desistir, velho Isso é louco Vamos lá, então Partida contra o OGC Depois contra o Evian, né Depois já dá cinco partidas Mano, mas se, pô Essa derrota foi nada a ver, hein, cara Nada a ver mesmo E só porque Sabe por que a gente tá perdendo, cara A gente só tá perdendo porque os líderes estão perdendo também Se eles estivessem ganhando, a gente estaria ganhando Tá vendo Tanto que a gente tá com quinto pontos Tá com cinco pontos de diferença só deles, cara Dá pra gente ganhar muito fácil essa liga Se a gente quiser Os caras estão dando muito mole direto Então, tá bem fácil Então, vamo lá, então, cara Não vou desistir, não Tava de calor É o famoso calor do momento, né, cara Dá vontade de desistir, mas Você pensa, olha pra trás Fala, não Não, velho Vou desistir, não Então, vamo lá, então, cara Nada não, velho Pô, larga de mim, cara Os caras são muito chatos, velho Pô, se tivesse só aquele cara me marcando Não tava bom, mas tem outro lado pra fechar Ah, é muito roubada essa habilidade Eu não tenho novas herança de equilíbrio, não, cara Tá roubado, tá roubado Os caras me param muito fácil, cara Não era pra... Tipo, eu tava me sentindo confiante Pra esse rumo estelado Por causa do meu equilíbrio mesmo, cara Os caras estão me param muito fácil Não era pra acontecer isso Sabe o que acontece? Quando os caras encostam no Run-T lá Ó, Run-T lá tem equilíbrio 86, cara Ou tem que ter 5, sei lá Os caras... Os caras caem de encostar no Run-T lá, velho Então, imagina em mim, olha lá Os caras que não insistiram, tá ligado Os caras é pra, tipo... Tipo, pra dar uma trancada E sentir, tá ligado Pra ficar... Mas não, os caras continuam insistindo, velho Pode não correr atrás Os caras conseguem me segurar como, velho Se tem um 93 de equilíbrio Mano, tá muito roubado, cara, isso aqui Pô, não tem como jogar assim, não, cara A habilidade não é aquela que tá escrito lá, cara Não é É por isso que eu não tô acostumado em jogar, velho A habilidade lá tá boa pra jogar Não vou mostrar lá com esse boneco Eu faço estrago, velho Quer dizer, na Master League eu faço estrago Por que no Master League não consigo jogar Do mesmo jeito que eu jogo na Master League, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, cara Mas tem só um jogador, mano Habilidade, habilidade, não interessa Dane-se também Eu tô descontrolado já, mano Dane-se também Dane-se, sair mesmo Aqui, ó Federar também, que merda Dane-se também Dane-se 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 Então, galera Acho que eu fico por aqui, cara Eu não sei o que eu vou fazer, cara Nessa carreira Porque, mano Não era assim antigamente Tenho certeza, tá? É E é isso, cara Vou ver ainda o que eu vou fazer Mano, isso aqui é até encheu o saco Não quero ficar me estressando, tá ligado? Então Isso aqui é só um jogo Por mais que mexa comigo Isso aqui é só um jogo E, sei lá Não quero ficar me estressando à toa Então Vou ficando por aqui Não sei o que eu vou fazer, tá? Vou pensar bem ainda sobre isso E é isso E é isso Se tiver o próximo episódio Até lá Então, galera Falou E até a próxima Mas telegram vai parar, não Não sei o que? Olha só Olha lá Rapaz Errar, mano Errar mesmo Vou pular isso aqui tudo de novo Até eu ver Vou pular essa merda toda, mano Dane-se Pô Muito chato ficar jogando assim, cara Na moral E gravar o Master League agora Mas nem sei se eu vou gravar também, cara Mó raiva também Então é isso aí, velho Eu vou até a próxima